O avião está em cima A operação tronco para o laguinho Aqui as pontas, ele vai manter De maneira que ele se equilibre também Caso você queira colocar ele, igual você falou Assim mesmo, também dá Vai ficar as tocas tudo embaixo É só achar a distância que dá ele aqui E acertar depois Vai ser trouxe roupa ou vai ser não? Ele tirou a roupa Aí o tronquinho da figueira que vai para o laguinho O cara tinha que te dar uma pedrada aí Eu acho melhor essa parte Essa parte mais pesada O meu medo é pegar a ponta dos vidros E aí Se inscreva no canal. Agora é pegar a estrada de volta. Eu coloquei a lajota perto para servir como escala e ter uma ideia de tamanho, dar ideia de tamanho. Eu já vinha observando esse tronco há muitos meses já. E ele estava em um trecho do rio que quando o rio subia ele desaparecia, ficava submerso. Na hora que o rio descia ele aparecia. Tronco todo lavado, na máquina caixa, na maquininha. Agora é colocar no laguinho. Deu bastante trabalho carregar esse tronco sozinho para dentro da piscina. Piscina não, corrigindo, laguinho. E esse aqui é o tronco já depois de alguns meses no laguinho. Ele serve muito bem de abrigo. Ficou esteticamente legal também. Uma alteração que eu quero fazer, vou ver se eu consigo mostrar. Eu quero cortar reto aqui assim. Fazer uma plataforma para colocar uma planta de boia, que ela vai crescendo e chega na água e passa a espalhar raízes na água também, que vai ficar bem legal.